E, então, vamos falar de educação, então, Boulos. Já que o pessoal não tá perguntando, aí eu tenho esse interesse. Dia 1, o que você já faz sobre educação? Porque, pra mim, é o que mais pega. Meus pais são professores, eu fui professor, e aí? Como a gente resolve isso? Eu também sou professor, Vilela. Dei aula em escola estadual, de filosofia. Ainda nem tinha terminado a faculdade, comecei a dar aula. Dei aula em várias instituições. Mas, até ser deputado federal, eu tava dando aula na PUC aqui de São Paulo. Cara, eu acredito que a educação tem um poder transformador da vida das pessoas, que é incrível. Eu vi isso acontecendo com muitos alunos meus, com muitas alunas minhas. E eu acho que São Paulo, pensa uma coisa. A escola, ela não é só o espaço do ensino formal. A escola é o espaço da cidadania. Ela é meio que um centro do bairro. Você pode ir no fundão da periferia, uma região que não tem asfalto. Que às vezes não vai ter... A energia elétrica é regularizada, é tudo gato. Que vai ter a casa... Esgoto pra fora. A palafita de madeirite em cima do córrego. Vai ter tudo isso. Mas vai ter uma escola municipal. A escola é o equipamento público mais capilarizado. Tem a quermesse lá, tem a festinha, não sei do que. É isso. Então veja, nós temos que potencializar mais a escola. Sabe o que eu defendo? Ensino integral. Em que num período você tenha a grade curricular. E no outro período você tem integração de educação com esporte e cultura. Uma aula de violão na escola. Uma aula de música, de dança na escola. Uma aula de ginástica na escola. Ou seja, além de reforço escolar naturalmente, de idiomas. E você criar oportunidade... Pra que aquela criança e adolescente, que é o ensino municipal... Ele vai até o ensino fundamental, o médio, via de regra é estadual. Então nós estamos falando de crianças e adolescentes... Pra que ele tenha uma oportunidade de formação. Pra que ele se anime e se engaje com aquele conhecimento. E pra que isso impacte na vida dele e da família dele. Cara, eu ouvi de muitas mães... Que a maior apreensão que ela tem quando ela tá no trabalho é na hora do almoço que o filho sai da escola... E até o fim da tarde ela voltar pra casa e ela não sabe onde tá o filho. Você permitir um ensino integral e fazer de cada escola esse centro de cidadania com cultura, com esporte, com lazer... Integrada com educação... Nós vamos estar formando uma outra geração. Deixar a escola aberta no final de semana como espaço de integração. Você comentou no início aqui, não sei se foi você ou Calejão... A parte das grandes distâncias entre local de moradia e trabalho. Que é um problema, a pessoa perder duas horas pra ir, duas horas pra voltar, no mínimo. Eu fui lá, reuni com a prefeita de Paris, a Ana Hidalgo. Lá ela tá fazendo um baita projeto inovador chamado Paris 15 Minutos. Qual que é a meta dela? É fazer com que a média do deslocamento da cidade, dos deslocamentos habituais das pessoas, sobretudo entre local de moradia e de trabalho, mas também entre moradia e os principais serviços que as pessoas precisam, seja de 15 minutos a pé ou de bicicleta. Não é 15 minutos motorizado, não. Ah, como? Que loucura é essa? O metrô também não? O dano metrô não entra nessa conta? Não, a pé ou de bicicleta. De que forma? Ela tá descentralizando e gerando estímulos pra que empresas gerem mais empregos e estabeleçam plantas nas periferias, onde tá a maioria das pessoas, ou seja, descentralizar as oportunidades da cidade pras pessoas trabalharem mais perto de onde moram. E levar mais equipamentos públicos e usando as escolas de Paris... Equipamento público você chama o quê? Cara, um centro cultural, um espaço de lazer, uma praça, um posto de saúde, uma escola, uma creche. Qualquer tipo de equipamento de várias áreas. Então ela tá fazendo isso. Você já imaginou você morar a 15 minutos de bicicleta do seu trabalho, do hospital que você frequenta, da escola do teu filho? Cara, isso é qualidade, isso muda a cidade. É uma revolução na cidade. E eles estão fazendo... Lógico, São Paulo é muito maior que Paris. Aqui, um São Paulo 30 minutos aqui já faria de bom tom. Trindinha, né? Quanto você demora o Tute pra chegar aqui? Demoro uma hora e dez. Você mora onde, Tute? Você mora em Itapevi. Ah, porra, Itapevi. Lenny, onde você mora? Moro em Itaquera, quando? Muito, duas horas. Não, você não mora lá. Você mora aqui, ó. Ah, essa seria esperável, hein, Lenny? Mas pera, pera, pera. Não, não vai ficar com ciúmes, não. Não vem, não. Eu só quero entender. Eu só quero entender o porquê que eu não morei. É só que ele dá mais tempo, tá? Eu conheço ele desde a época que ele trabalhava lá na produtora comigo. Porque você mora aqui. É, você mora aqui. Você invadiu meu coração. Caraca. E agora, hein? Durma com essa aí. Não, eu tô feliz. Gostei. Mas fiz pra te provocar. Não, mas então, pensa isso. Aqui em São Paulo, o Lenny mora em Itaquera. É. Ó, Lenny, já pega aí, ó. E avisa pro povo de Itaquera. Essa semana nós batalhamos pra caramba. Saiu segunda-feira. Licitação. Opa. Abriu a licitação do início de construção da Universidade Federal de Itaquera. Olha. Batalhamos com o governo Lula, a reitora, o ministro Camilo. Mais de 100 milhões na primeira etapa. Vai ter universidade pública no coração de Itaquera. Então... É, o Lenny mora do lado de estádio e é São Paulinho. Não dá pra entender. Inclusive, está de brincadeira. O prédio já está lá, esperando. Já tem o prédio lá, já. Em frente ao estádio ali, aquele prédio ali, enorme ali. É a promessa de muitos anos. Vai ter a Universidade Federal bonita pra caramba lá em Itaquera. E agora pensa. Vai um pouquinho pra lá em Itaquera. Mas aqui em São Paulo, tá? A gente não é Paris. O que a gente faz? Não, mas pensa. Tá, vê só. Vai um pouquinho pra lá de Itaquera, chega em Cidade Tiradentes. Em Cidade Tiradentes, nós temos oito empregos pra cada cem moradores. Aqui na República, você tem quatrocentos empregos pra cada cem moradores. Lá você tem muito mais gente que emprego, aqui você tem muito mais emprego que gente. Qual o resultado disso? Todo dia de manhã, Cidade Tiradentes vem pra cá e todo dia a tarde volta. É o deslocamento pendular. Como você resolve isso? Chega numa empresa, quer se estabelecer em São Paulo e fala, olha, se você montar aqui, nessas regiões... E dou essas vantagens aqui. Você vai ter isenção de PTU, por exemplo. Você vai ter um desconto no ISS. Você usa os instrumentos que a prefeitura tem pra estimular um outro modelo de cidade. Senão o cara vai querer também estar nos melhores bairros. Lógico. Agora você desce a oportunidade. E a prefeitura fazer a sua parte, levando todo o serviço... Pô, pega o Parque do Carmo lá em Itaquela, o Lene deve conhecer bem. Eu acho que a própria construção do estádio deu uma revitalizada lá naquela região, não deu? Sim. Ô, Lene, você lembra... Você mora lá antes, né, do estádio. E aí? Sim, melhorou bastante ali. É porque é um tempo de atenção ali. E é lindo aquele estádio. É lindo pra caramba. Eu escuto o barulho do estádio de casa. Do universo. A única coisa que tá ruim agora é que tá tendo a migração da Cracolândia, principalmente ali naquela região do estádio. Tem muito, muito, muito. Espalhou. Itaquera. Vai pra Santana. Mesma coisa. Eu moro no Campo Limpo. Vai pra pracinha do Campo Limpo. São pequenos núcleos. É, cara. Essa lógica que eles fizeram de espalhar a Cracolândia, não sei o quê, não é espalhou só pelo centro. Criou pequenas Cracolândias na cidade inteira. Eles foram irresponsáveis. E Lela, totalmente irresponsável. Qual que era a lógica? Se dispersar, as pessoas não vão perceber o problema. Joga pra baixo do tapete. Piorou. Aumentou no centro e dispersou. Esses núcleos vão aumentando também e vão virar grandes. Sim. Se não fizer nada, né? Insanidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.